Música Fala galera, bem vindos ao Night Gamers, nessa terça-feira aqui quem está falando é o Ed, espero que esteja tudo bem com vocês aí E hoje eu estou trazendo uma figura um pouco mais simples, mas muito bacana, que é a figura do Super Mario No caso, o Super Mario da SH Figuarts, figura que representa a maioria dos Marios, vamos chamar assim os Marios mais atuais Com uma roupagem já em HD, vamos chamar assim Então a figura, vocês podem ver aí, se chama somente Super Mario Deixa eu mostrar para vocês essa caixinha, ela é uma caixinha menor do que a gente já está acostumado a ver em unboxings da SH Figuarts Bem pequenininho mesmo Um detalhe interessante é o seguinte, a figura como vocês estão vendo aqui, ela traz essas peças aqui, ou seja, o Mario Que é super articulável, galera, ele é tão articulável quanto aquele Woody da Revoltek Que é bem conhecido aí nas redes sociais, a galera faz muitas poses com ele, bem legal Tá? Então traz essas peças, o Mario, tudo certinho aqui está a figura E tem uma outra opção, esse quadradinho vermelho aqui, que vocês estão vendo Que traz o cano, a base, o casco, né? Traz esses tijolinhos também, mais moedas Tá? Como vocês podem ver aí, tem também o Gomba Né? Eu acho que é Gomba, não sei se eu estou falando o nome certo dessa figura Peço desculpa se eu falei o nome errado Essa outra parte que só traz os acessórios, eu não vi para vender aqui Fiquei muito interessado até em comprar Se o valor fosse abaixo, né? Pelo menos o valor na metade dessa figura Eu não sei quanto custa, mas eu não achei Senão eu faria um unbox duplo para vocês Mas o Mario está na mão Figura excelente aí Da SH Figuarts, tá bom? Então vamos abrir e mostrar para vocês direitinho Como que é essa figura em detalhes Vamos lá Bom, galera, então vocês já estão vendo aí o blister da figura Muito bacana, né? Como vocês podem ver Traz uma basezinha, que eu quero que é para você deixar a moeda em pé Né? O cogumelo que faz crescer Um quadradinho de item, né? E o personagem Mario está aí Muito bacana mesmo Espero que saia mais personagens do Mario Nessa escala, né? Nesse estilo Que é essa daqui E um fato interessante Que dentro da caixa, além do manual Deixa eu mostrar para vocês o manual Está aqui Um manual super simples, né? Não tem muito o que ver Na figura Porque é um manualzinho bem simples Só explicando o que você pode customizar Tá bom? E traz um folhetinho Da Tamashination Tá? Para quem não conhece aqui a Tamashination Deixa eu mostrar para vocês aqui na caixa Vocês podem ver aqui, né? A figura da Bandai E com o selo Tamashination Tá? Então vem com Esse caderninho aqui Caderninho não, né? Um flyer Da Tamashination Que traz algumas figuras Que está para ser lançado Algumas que já foram Inclusive, olha só Olha que bacana aqui O cenário do Super Mario montado Que você compra junto Ou separado E eu pelo menos Só vi separado Até agora Tá? Olha que bacana, né? Vocês estão vendo aqui Depois traz outras figuras Que estão para ser lançadas aí Olha só Que animais, né? Tem aí o Pokémon Tem diversas coisinhas E aqui atrás No finalzinho aqui Algumas das figuras Que já mostrei aqui no canal Que no caso o Goku, né? Do One Piece Eu não mostrei nada Porque eu tenho só Os barcos Que vocês já viram aí E olha aqui, ó Mais um Kamen Rider Né? Provavelmente Não sei se eu estou falando besteira Porque como eu não conheço muito bem Eu falei para vocês Que eu não trago Mas vocês podem ver Uma moto E mais um personagem Então vai sair muita coisa E Ultraman, né? Que dispensa apresentação Esse aqui no caso Eu não sei qual é Porque também já faz muito tempo Que eu não acompanho Então bem interessante Traz esse folhetinho aqui Com algumas das figuras Que estão para ser lançadas Ou que já foram lançadas No caso, tá bom? Então vamos lá, galera Vocês estão vendo aqui o Blister Deixa eu dar uma giradinha aqui Para vocês Só para vocês verem Os detalhes da figura No Blister Como vem bem Protegido e tal E vamos tirar então E mostrar para vocês De pertinho Um por um Vamos lá Bom, galera Então logo de cara Vocês estão vendo aí O Super Mario Muito bacaninha Olha só Ele é pequeno, tá, galera? Olha o tamanho Ele cabe na palma da mão Tá? Olha só que bacaninha Aqui a figura Bem pesadinho Fica em pé Com uma facilidade incrível Então não vou reclamar Que não traz base Dessa vez Né? Geralmente eu acho Sim, todas as figuras Deveriam vir com base Mas no caso aqui Do Super Mario Seria mais para você Fazer poses com ele, né? Olha que bacana Olha que bacana Que está a pintura Dessa figura Deixa eu mostrar assim De lado Para vocês verem Os olhos, né? Porque a luz vem de cima Vai fazer sombra Tá? O cabelo Marronzinho O bigodinho O chapéuzinho Ele é tudo Magnificamente Bem feito E bem pintado Não tem uma falha Né? Olha que interessante Que é a figura Muito bacana mesmo Esse personagem Da Nintendo Que eu acho que é o primeiro Que eu mostro aqui No meu canal Mas é por falta De oportunidade mesmo Tá? Que é a parte de trás Da figura Né? Como eu falei para vocês Ele tem os braços E as pernas Super articuláveis Ah, mas e a cabeça? Galera, então A cabeça dele Não move muito Tá? Olha só Vocês estão vendo que Ó Dá a impressão Que você está forçando É capaz de quebrar Então ela não move Ela não move muito De qualquer forma É sempre para frente mesmo Mas compensam Nos braços Aqui ó Que tem Essa pequena limitação Para cima Tá? Encostado no corpo Para frente e para trás Olha só Aqui Tá? Você pode fazer diversas poses Com ele realmente Ele é muito bacaninha Eu acho que até o Woody Da Revoltek Ele ainda é bem mais articulável Que esse aqui Mas é figura de outro filme Né? No caso é a figura de um filme Então Olha aqui que bacana Tá? A articulação é bem resistente Ela Ó Você deixa na posição que você quiser Ela não escorrega nem nada E nas pernas dele Claro Olha aqui Tem Toda essa articulação Aqui no pezinho Olha só Do outro lado É a mesma coisa Tá? Olha só Você esconde o joelho dele Completamente Muito bacana Olha só Aqui ó Você vai dobrando Aparece A dobra do joelho Tá? Então a figura Que eu realmente Achei muito bacana Do Super Mario Essa linha É uma linha Que não é Muito cara A qualidade da figura É excelente Realmente A SH Figure Arts Tá melhorando Cada vez mais Com relação A essas figuras Aqui Né? Então tá aí Hoho Mario Pra vocês Beleza? Vamos deixar ele aqui Um pouquinho longe E vou mostrar pra vocês Os acessórios Não traz muita coisa Como eu já falei Traz Essa micro base Tá aqui ó Essa micro base Pra você colocar Um dos itens Ali né? Bem bacana também Traz o quadradinho De item Olha só Um dado né? Bem bacana Ó Aqui embaixo Pra você encaixar Se você tiver a base E tal Muito bacana Representa fielmente Né? Muito bacana A galera Que dá pra fazer Um cenário completo Se sair vários itens Dessa linha Dá pra você montar Uma fase Do Super Mario Né? Muito legal Tá? Também de plástico Ele é oco Por dentro Tá? Beleza Traz a moeda Tá? Traz a moeda Como vocês estão vendo Aqui ó Traz essa moeda Muito bem pintada Super leve Tá? Super leve mesmo O problema Dessa moeda É que fica com as marcas Dos dedos Né? Mas até aí Depois eu vou passar Um paninho Pra deixar ela Limpinha ali Tá? Aqui embaixo Pra você encaixar Nessa base Que vem Muito bacana Essa moedinha Aqui também Do Super Mario E por fim O cogumelo Tá aqui o cogumelo Nada mais é Do que a cabecinha Do Toad Né? Vermelho Que no caso É quando o Super Mario Pega Ele fica maiorzinho Olha só Bem pesadinho O cogumelo Tá? A cabecinha do Toad Aqui Muito bonitinho Figurinha É muito 10 Mesmo Um acabamento Excelente Não tem nenhuma Rebarba Nenhum recorte Nenhuma Pintura estourada Tá? Bacana Então é isso galera A parte do unboxing Foi essa Eu não partiu Pra um review Vai ser um review Um pouco mais rápido Esse né? Com o personagem Que dispensa apresentações Eu vou falar um pouquinho Mais sobre ele Mesmo porque Essa é a última semana Do mês É meio corrido Pra mim Tá galera Vou trazer pra vocês Também Cavaleiros do Zodíaco Ainda Vocês vão ver O Radamantes E provavelmente Um Hot Toys Que muita gente me pede Já faz um bom tempinho E essa semana Eu fui lembrar Dessa figura Porque eu dei uma olhada Na minha lista Que é o Indiana Jones O DX5 Que é a figura Que representa O Harrison Ford O Indiana Jones Nas Caçadores Da Arca Perdida Então vocês vão ver Aqui no canal também Vou tentar postar Tudo essa semana Tá bom? Então por isso Que esse primeiro review Vai ser um pouquinho Mais rápido Porque realmente A última semana do mês É super complicada Pra mim E eu quase não tenho Tempo de gravar Galera Tá bom? Então vamos pro review Do Super Mario Agora vocês já estão vendo Gente, o Super Mario Realmente é um sucesso No mundo dos games Um fato interessante Sobre esse personagem É que ele apareceu Vejam só vocês Pela primeira vez No jogo Donkey Kong Aquele clássico De plataforma Que todo mundo Já deve ter visto Vídeos Que é aquele Onde tem o Kong Lá em cima Ele joga o barril Você vai subindo Pra resgatar a princesa Lá em cima E depois de alguns anos Muitos anos Por sinal Cada um ganhou A sua própria série Exclusiva Em plataformas Da Nintendo Tá? Mario também É mais do que conhecido Por ser um encanador Um encanador Que vive no Reino dos Cogumelos Todo mundo aí Sabe que toda A história do Mario É baseada no Reino dos Cogumelos Não tem muito como Fugir disso, né? E claro Ele aparece em jogos De corrida Eu posso mostrar pra vocês Depois algumas figuras Que eu tenho do Mario Kart Aqui bem legais Também Pra trazer mais figuras Do personagem E o vilão De toda a série É o Bowser Que eu espero Realmente que saia Nessa coleção também Pra gente fazer Aqui um conjunto Um especial Super Mario Aí eu mostro Falo um pouquinho Mais dos games E falo um pouquinho Mais de cada personagem Pra vocês, tá? Então como eu falando Ele é um italiano Encanador Baixinho Rechuchundinho Assim como vocês estão vendo E a dublagem Desse personagem É feita pelo Charles Martinet Né? Inclusive eu pude Conhecer o Charles Martinet Aqui em São Paulo Quando ele veio Pra o lançamento Do Super Mario New Super Mario Bros Do 3DS Né? Depois eu mostro Pra vocês também E com certeza Dispensa apresentações Né? Um outro fato curioso É que durante um bom tempo Os games de plataforma Que o Super Mario Fez grande sucesso Você ia apenas pulando Sobre os inimigos Adquirindo itens Batendo a cabeça Contra alguns obstáculos E você ganhava itens E ia desbravando as fases E a partir do Super Mario 64 Que ele ganhou a agilidade Poder dar socos Fiel companheiro Até a próxima galera Até mais Tchau 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 Tchau